Oh meu povo Bato o pezinho, depois as mãos Bato o pezinho, depois as mãos Encosta, encosta, coração com coração Assim se dança, meu amor, este bailão Seja homem ou mulher Velhos, novos, tanto faz Até vir o sol nascer Tudo encosta com prazer Para a frente e para trás Até o senhor prior Bato o pé sem ninguém ver Nestas noites de calor O bailão é do melhor Por isso tens que aprender Bato o pezinho, depois as mãos Bato o pezinho, depois as mãos Encosta, encosta, coração com coração Assim se dança, meu amor, este bailão Bato o pezinho, depois as mãos Bato o pezinho, depois as mãos Encosta, encosta, coração com coração Assim se dança, meu amor, este bailão Bato o pezinho, depois as mãos Até o pezinho, depois as mãos Bato o pezinho, depois as mãos Encosta, 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 coração com coração Assim se dança, meu amor, este bailão Bato o pezinho, depois as mãos Bato o pezinho, depois as mãos Encosta, encosta, coração com coração Assim se dança, meu amor, este bailão Bato o pezinho, depois as mãos 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 Encosta, encosta, coração com coração Assim se dança, meu amor, este bailão Assim se dança, meu amor, este bailão Assim se dança, meu amor, este bailão Assim se dança, meu amor, este bailão